O que tu achou desse mapa novo? Do Warzone, você disse? Do Warzone 1? 2, 2. O 2, o mapa novo. Cara, parece legal. Ele parece ser mais na vibe de Verdansk. Assim, eu joguei 3 ou 4 partidas, então é muito pouco. Mais cidade, mais cidade. Mais cidade, é. Tem uma cidade lá, tipo downtown mesmo, né? Eu nem cheguei a explorar tanto ela, mas no geral você vê que é um mapa bem menos matagal do que foi Caldeira, do que é Caldeira. Então, eu acho que ele já foi feito pensando no que foi Verdansk, no feedback da comunidade. Mas é aquilo. Uma coisa que eu acho é que, geralmente, primeiro mapa é que, nesse caso, é como se fosse um terceiro mapa, né? Se a gente considerar que é o Warzone 2. Mas, geralmente, os primeiros mapas de Battle Royale são os que a galera gosta mais porque você não tem base de referência nenhuma, né? Então, você pega, olha, pro Apex, pro Fortnite, pro PUBG, pro Blackout, pro Warzone. Todos os mapas de lançamento são adorados. Por quê? Porque você não tem uma base de referência anterior. A partir do momento que você lança o segundo mapa, que vai ser 100% comparado com o anterior, aí você começa a ter problemas, porque a galera já tá muito acostumada com aquilo e vai começar a comparar tudo. Vai falar, ah, mas naquele mapa era assim, a iluminação era desse jeito, não sei o que, o lugar era mais alto, sabe? Você vai criando isso. Então, é um grande desafio. Por isso que eu acho que esse tem tendência de ser gostado pela comunidade. Por mais que, ainda assim, vão haver comparações com Verdansk e Caldeira, ele é o primeiro mapa do Warzone 2, ele foi pensado para as mecânicas do Warzone 2, então acho que ele tem mais potencial para dar certo, mas... Bom, é que assim, porque existe totalmente um elo emocional, a parada, sabe? Ah, sim. E aí você, porra, me apaixonei por COD, assim, sabe? Qual é a coisa que eu nunca imaginei que ia rolar depois de tanto tempo assim. E aí, porra, cara, Verdansk, a gente tinha nome para os lugares. Nomes nossos, sabe? Cada ponto do mapa, a gente conhecia como se fosse a nossa casa, tá ligado? E aí os caras vão mudar o mapa. Assim, eu não detestei Caldeira, não. Eu só gosto muito mais de Verdansk, né? Você, você... Eu não sou detestador de Caldeira também, não. Assim, eu até no começo gostava mais do que eu gosto hoje, eu acho, mas eu tenho muito mais playtime, né? Joguei muito mais tempo em Verdansk do que em Caldeira. Então, realmente, eu tenho muito mais memória afetiva, né? Eu lembro de partidas icônicas muito mais em Verdansk do que em Caldeira. Então, isso influencia. E eu não gosto também de ter muito mato, sabe? Que é uma coisa que Caldeira tem demais. Eu acho que Caldeira demorou um pouco para ficar redondo. E aí já tinha saído muita gente, sabe? Tem várias coisas que tem hoje em Caldeira que tinham que ter já no lançamento. O balão de reposicionamento, sabe? Várias coisas. Quando o mapa lançou, ele estava meio cru demais, talvez. Mas o COD, quando ele lança o mapa, o outro é... Não dá para jogar mais? Então, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Porque só tinha um mapa. E aí lançaram o mapa. Não dá, porque... O que acontece? O PUBG foi um jogo que sofreu com isso. Sim. Que lançou muitos mapas e dividiu a comunidade. E aí um monte de mapa, a galera não gostava, não sei o quê. Só que eu acho que eles deveriam ter feito, sei lá, um rodízio, sei lá, alguma coisa, né? Então, o Apex faz isso. Ele, tipo assim, a cada 15 minutos muda o mapa. Se você dá find agora, você cai nesse mapa ou espera 15, que é outro mapa. E assim, você não escolhe o mapa, né? Todo mundo dá play e não divide as pessoas. É, e assim, o que acontece? Porque eles mostraram em Verdansk que eles conseguem modificar o mapa e deixar ele mais maneiro, né? Eles abriram o estádio, eles botaram o metrô, eles faziam o bunker. E cada vez que eles mexiam, era maneiro. Assim, eu adorei as mudanças. Toda hora que tinha, a gente ficava animado. Vamos ver isso aqui, vamos ver aquilo ali. É o barco, né? Os zumbis, os easter eggs, tudo mais. Vários easter eggs. Então, assim, eles mostraram que eles conseguiam fazer tudo isso. Aí, eles mudaram, voltaram no tempo, né? Para 1980, o mapa mudou. O jeito que o Fortnite fazia. É, o Fortnite fez isso. Eu não entendi qual foi a proposta dele, assim, por que que eles resolveram trocar o mapa. Aí, eu acho que passa muito também por marketing, né? Tipo, você falar, opa, tem um mapa novo, você atrai, só que é um grande risco, né? E atrai players que saíram, às vezes. É, mas acabou que saiu mais, né? É o famoso alto risco, alto recompensa, né? Então, eu acho que eles arriscaram, eles sabiam. Mas é aquilo que eu falei também. Na época, se você volta antes de Caldeira lançar, muita gente reclamava de verdade. Muita gente falava que era um mapa novo, que era um mapa novo, que era um mapa novo. E aí, cai nisso, das pessoas talvez não saberem apreciar aquilo que se tem. E isso acontece muito até com os próprios codes em si, né? Então, até saindo um pouco de Warzone, se a gente volta pro multiplayer, tem muitos codes que hoje são louvados, que o pessoal fala, pô, saudades. E na época, o pessoal metia o pau, sabe? Então, tem muito isso. O pessoal não conseguia enxergar o que tem ali na hora, sabe? Depois que perde. Só sabe o que é bom quando perde. E aí, vem algo novo que você vê que não é tão bom, você reconhece.